Paralho, mané, que barulho doidão Desceu o canal do... Eu sou o Balença Segura a piroca, segura a piroca, segura a piroca Segura a piroca, segura a piroca, segura a piroca Amoréu, tô boladão, com o novinha vou falar pra tu Bota a mão no meu peru 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 Que assim é, senhora aí, que assim é, senhora aí Segura, piruaca, segura, piruaca Segura, piruaca, segura, piruaca Amoréu, tô boladão, o novinha vou falar pra tu Bota a mão no meu piru 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 Que assim é, senhora aí E você é o mais pica danado